2 Ué Quem é você? Ué Eu Sou o anjo que guarda a porta do céu Hehehehe Pô, tu é o anjo que guarda a porta do céu Pô, velho, tu podia meio que realizar aí um desejo aí, galera Pô, né? Ou a gente podia me descolar aí o ingresso pro jogo do Flamengo E aí, anjo? Pô, meu filho, eu sou o anjo que guarda a porta do céu Não sou o gênio da lâmpada, mas é Eu vou pensar na sua situação um minuto Então, meu filho, eu vou lhe conceder hoje Um ingresso pro jogo do Flamengo Então, meu filho, eu ingresso Então, meu filho, hoje eu vou lhe dar também uma camisa do Flamengo também Pra você viver o jogo do Flamengo Pô, anjo, camarada, me dá um ingresso E uma camisa do Flamengo Pô, vão me trocar Pô, anjo, camarada, descolou o ingresso Los tickets pro jogo do Mengão E descolou o uniforme E aí, anjo? He, 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 he He, 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 he